Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Para debater assuntos de interesse da Defesa Nacional, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, reuniu-se com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com os comandantes das Forças Armadas. E em ação conjunta, que contou com a participação da Marinha, da Força Aérea e da Polícia Federal, cerca de 945 quilos de drogas foram apreendidos na costa brasileira. A interceptação ocorreu nas proximidades do estado do Rio de Janeiro. Além da apreensão da embarcação, sete pessoas que estavam a bordo foram presas em flagrante por tráfico de entorpecentes. Militares têm apoiado o IBAMA e a Polícia Ambiental Marítima no combate à pesca ilegal no período de defeso, temporada de reprodução de espécies. A Marinha atua na região de São Paulo até o Paraná. Em quase 20 dias de ação, mais de 50 embarcações e 173 pescadores foram abordados. A carga apreendida de cerca de 300 quilos de pescado foi doada para instituições beneficentes cadastradas nos órgãos ambientais. As multas somam mais de R$ 320 mil. Quer deixar a sua sugestão de pauta? Entre em contato com a gente pelas mídias sociais. Lembre-se também de fazer parte do nosso canal no Telegram. Lá você recebe as notícias sobre defesa em primeira mão. Até a próxima!